Com carrinhos gosto de brincar E pelas ruas corro sem parar Ninguém por perto, é hora da transformação Somos os carrinhos monstros em busca de aventuras Vamos brincar, vamos brincar Vivos mocas, bip, bip, bip Mocas, carrinhos monstros Jesse chegou com um brinquedo novo É um trem Trator, abra a caixa Caminhão, você vai carregar as peças Guindaste, sua vez Estenda a lança Caminhão, para a área de descarga Escavadeira, descarregue as peças Ônibus, você vai passear no novo trem Hum, hum, hum Jess, por favor, guarde a louça Estou indo Transformação Os carrinhos querem brincar com o novo trem Ex, tá aqui Peças Pocas Vamos montar o trem Transformação Cray, retira o chassi da locomotiva e os outros vagões da caixa Carrinhos, leve-os até a ferrovia Primeiro chassi Segundo Terceiro E quarto Cray ainda está retirando as peças Gru, venha de ré Ex Encaixa a plataforma preta no chassi Ele bate nela Para ter certeza De que está bem presa Bassi trouxe peças pequenas Boo trouxe o compartimento da locomotiva E a cabine do maquinista A locomotiva está pronta Ex está colocando-a nos trilhos Transformação Veja Ex está pronto para passear Bassi também passeia E porra Pra frente Funcionou O trem está se movendo Boo e Cray Terminam o último vagão do trem Eles precisam engatar os vagões à locomotiva Transformação Transformação Vem, vem Aham, aham Ah, freio O trem ficou pronto Subam Aham Gru é forte Gru é muito forte Ele conseguiu fazer o trem andar Oh, oh Estou mais esmolendo A gente se movendo Estou mais precisando Que estamos movendo Estou mais desmolendo Estou mais desmolendo um A gente se movendo